Fala galera, começando mais um belo dia por aqui, a Bruna tá ali hoje com o pessoal que trouxe a gente, o seu Pedro, a dona Inês e um outro casal que a gente encontrou aqui, a Léo e o Alemão, e nós trocamos a bicicleta para um carro, já passamos a comprar um pedal novo para a bicicleta também, e lá no Tuti Bikes, e agora nós viemos aqui conhecer a Represa de Itaió, que é a cidade onde nós estamos. Aqui é um dique de contenção, uma represa, que serve como um alívio para as cheias. Então aqui para cima tem algumas cidades, então quando chove muito, vem muita água, né, e essa represa acaba agindo como um, se você tem uma ideia, aqui atrás está tudo cheio, a lâmina d'água, eles estavam explicando para a gente que sobe muito isso, essa lâmina d'água que chega a verter a barragem aqui, e olha a diferença aqui para o lado de cá, onde o rio segue. Temos dois rios grandes aqui para frente, que se cruzam em Itaió aí, um é esse e um outro rio que vem, e essa confluência de águas acaba gerando muitos alagamentos. Então essa represa tem o papel de manter um tanto da água e evitar que o alagamento seja maior ainda. É um sistema interessante, eu praticamente não sabia que funcionava dessa forma, é muito legal saber, é uma medida de engenharia que funciona, mas infelizmente, recentemente as cheias vem aumentando, o sistema de chuva vem aumentando, nós pegamos aqui recentemente, dois dias de muita chuva, e por um outro rio, que não é esse aqui, não acaba tendo, da mesma forma, tendo cheia aqui na região. Sabe que as cidades de Itafente também sofrem com isso. Mas bem, então vamos falar de coisa divertida, né? O pessoal que trouxe a gente aí está aqui, a Bruna está ali. É bonito, pena que é para resolver um problema de cheia, né? O pessoal que trouxe, né? Mais um ponto turístico que o casal não trouxe para nos conhecer aí, ó. A igreja matriz da cidade, coisa linda de se ver, não, tem uma arquitetura bem peculiar. O interior dela é lindo, lindo, tem toda uma decoração específica. O pé todo trabalhado em madeira. Ah, a gente fica encantado. Mais uma vez, o Alto Vale nos surpreendendo muito. O que é, o Alto Vale nos surpreendendo muito. O Alto Vale nos surpreendendo muito. Isso, é Itaiópolis, está aí em Itaiópolis. Não chegamos em Itaiópolis, a gente veio em Monte Castelo, a gente desceu, pegamos um bando de Papanduva, né? Papanduva. Isso. Daí vem pela Issa e saem o Terezinho. E o destino é? Hoje? Não. Final, final, Ushuaia? Não, agora na primeira etapa a gente vai até Ushuaia, depois a gente pretende até o Alasca e depois a gente vai para Austrália, até o Mozambique. Chegamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima de Pouso Redondo. Vamos aproveitar para fazer uma pausa aí, eu tenho uma bracinha. nós estamos a uns 200 metros no máximo da 470, vamos descansar que daí nós temos mais uma pedalada longa, né Bruna? Vamos comer alguma coisa, a Bruna nem o óculos não quis tirar ainda. é porque o meu óculos é degrau. Ahhhh. Aí até fica bom, mas... Aí vamos comer um manchinho doce, comer um manchinho salgado. Nós não paramos para almoçar ainda, a gente comeu lá na... Pode. Pode chegar no tempo, mas se não tiver problema de aparecer no vídeo aparece. É, a gente almoçou lá no... praticamente almoçou lá na casa do seu Pedro. E agora nós pegamos a estrada, chegamos aí. Chegou um rapaz aqui, se apresenta para nós. Tudo bom, boa tarde. Prazer. Jonas, Bruna, prazer. Prazer. Anderson, Ike Pozo. Olha aí, olha. A gente tem o pedal aqui em novembro, todo ano, final de outubro, começo de novembro. Eu vi que vocês estavam de Itaial com o pessoal do Sem Fronteiras. Aí eles mandaram os nossos grupos ali, eu vi vocês passando, então eu vou lá fazer um amor com eles, né? A gente já encontrou um menino ali agora, o Moacir? Moacirzinho, o Moacirzinho. Ele está agora na entrada ali, olha aí, olha. Ele falou, vamos parar um pouquinho aqui, depois a gente segue. Eu estou acompanhando vocês, eles me mandaram o Instagram de vocês hoje no grupo, e eu estou acompanhando pelo Youtube também. Show de bola. Olha, méritos para o Rotas de Bike. Isso. O David e a Genaína. Hoje vai receber a gente lá, depois nós vamos fazer um... Ele mandou o canal do Youtube, eu estou acompanhando desde o final de semana vocês postando os vídeos. David fez um monte de conexão para nós aqui no Vale. Show de bola. Tchau. 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 quase saindo da 470 mas infelizmente alguns trechos nós temos que ir na contramão não gosta não é saudável mas é mais seguro agora pra nós ali acaba o acostamento vira a terceira faixa nem todos os motoristas respeitam ou protegem o ciclista então vai pela contramão com todo o cuidado do mundo se vem fila de carreta a gente para se a gente vê que alguém vem dirigindo no meio de maneira suspeita também a gente para e assim vamos agora falta mais 2km dessa rodovia nós já entramos pro interior novamente mas é, rodovia federal tem prós e contras nesse caso aqui tem muitos contras sem contras estara da rodovia olha aí com direito até um pequeno erro de percurso pesamos 500 metros a mais agora nós entramos no estradão agora dá gosto desse geovale é lindo né mais uma subida vencida um pouco empurrando um pouco pedalando tem a torta o capacete opa olha aí a gente sai do asfalto fica muito gostoso aqui lá a região é muito bonita tem morro 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 mas é muito bonita olha lá dá pra ver um uma serra lá o cantinho dela eu prefiro pedalar ou empurrar nessa subida aqui do que os caminhões do que no asfalto movimentado isso aqui é bem mais tranquilo fica bem é lá na contramão vai mas acaba sendo um pouco dá susto a gente pegou o asfalto estava bom só que quando tinha terceira faixa a gente ia na contramão e o acostamento não era tão largo então era mais estreito eu fiquei meio assim tensa mas a gente foi devagarinho só que eu vi que os caminhões começaram a respeitar bastante os carros aí eu fiquei mais relaxada é um outro que assusta a gente porque parece que eles dão uma geralmente às vezes está com o celular na mão a gente tem que dar uma perdida às vezes chega saindo o acostamento a rodinha a ponta da roda mas eu não vi nenhum assim eu vi sim todos assim mais longe aí deu bom daí a gente pegou aqui e bem mais tranquilo é isso acontece isso também a gente já se previne para antes né isso bem bonito agora nós estamos nos aproximando de Braço do Trombudo que era um dos pontos de referência para a gente decidir certinho a gente desce mesmo a serra ou a gente vai em sentido do Urubici mas por enquanto a ideia é descer a serra e Bruno você tem já percebeu né que já faz uma semana que nós estamos na estrada já já passou de uma semana para a semana é hoje na verdade é o oitavo dia né hoje é o nono dia nossa até estou perdido nas datas e quanta coisa aconteceu em nove dias nossa quanta coisa é oitavo Depois daquela lomba final ali, chegamos no asfalto, olha lá dá para ver o portal do braço do trombuno, estamos quase lá, muito bonito esse final. Depois de bastante pedal, voo, paisagem bonita, nós chegamos em braço do trombuno, a Bruna, o David aí na frente, o David é um menino que agilizou nossas estadias aqui no Alto Vale, pense num parceiro, gente boa, estamos chegando já a Arvai seria a gente, vamos conversar mais lá com ele. É isso aí pessoal, vamos encerrando mais um dia por aqui hoje, um dia excelente, nós vamos parar aqui na casa do David, esse menino aqui arrumou muita coisa para nós aqui no Alto Vale do Cajaí, a Bruna, que também não sei se esperava tudo isso, foi recebido um carinho imenso pelas pessoas, o David tem um canal também no YouTube aí, o primeiro contato que eu tive com ele foi por lá, foi através do canal, chama Rotas, Rotas de Bike SC, então ele conhece muito aqui da região, tem um grupo de pedal, pedala bastante, quiser falar um pouco sobre o Alto Vale aí para nós? Cara, primeiramente, prazer em receber vocês aqui em casa, né? Eu, minha esposa, minha família, a gente fica muito feliz em vocês estarem aqui com a gente, e agradecer também já o pessoal de Itaió e das outras cidades aí que também auxiliaram vocês lá, fazendo nosso contato, né? E Alto Vale é isso, é carinho, é ciclismo, e a gente fica feliz em vocês estarem passando por aqui, e muito mais feliz em fazer parte da história do trajeto que vocês vão fazer, né? Isso, é, assim, para quem tiver vontade de vir para cá, o pessoal, assim, surpreendeu mil vezes mais do que a gente imaginava, se a nossa viagem for um pouquinho do que a gente está recebendo aqui de carinho, já se realizando totalmente. As paisagens são lindas. E assim, agora isso, o lado das paisagens também são... Não, mas eu ia falar que as paisagens são lindas, mas as pessoas são mais ainda, é mais encantadoras. E cada dia tem um lugar lindo para ver, isso que a gente não conseguiu ver todos. E com certeza vocês vão ver muito mais ainda. Isso, tanto ontem o pessoal do Sem Fronteiras, levou a gente para conhecer alguns lugares hoje, falou de tantos lugares que a gente não consegue ir, né? A gente tem que fazer escolhas e precisa estar seguindo. Então, o David vai receber aqui a gente hoje, amanhã a gente vai estar incomodando um pouco do trabalho aqui. E depois a gente segue o nosso caminho para lá. Agora vamos comer aqui uma janta especial e valeu o pessoal pela companhia mais esse dia de hoje. Amanhã a gente vai seguir o nosso roteiro. Tchau, pessoal. E aí E aí E aí